A declaração do comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, Ossim Salami, que estava falando com oficiais no noroeste do Irã, nesta quarta-feira, 14, foi citada pela uma agência de notícias. O Hezbollah libanês, agora desenvolveu tal extensão de poder, pela experiência de confronto contra guerras próximas, sendo agora capaz de limpar o regime sionista do mapa em qualquer guerra possível, alertou Salami, acrescentando que onde quer que o inimigo esteja, já estaremos lá. Anteriormente, o comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, afirmou que o grupo libanês tinha 100 mil mísseis apontados para Israel, e prontos para disparar em caso de guerra. Israel, que classifica o Hezbollah como um grupo terrorista, e que realizou centenas de ataques contra eles, e outras forças aliadas de Damasco, que operam na Síria, e que tem repetidamente ameaçado em destruir as capacidades de combate do movimento miliciano, em caso de uma nova guerra. No mês passado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanaels, advertiu que se o Hezbollah ousasse fazer algo tolo, e atacar Israel, nós esmagaríamos militarmente, tanto ele, como o Líbano. A última vez que Israel enfrentou o Hezbollah foi em 2006, com tropas israelenses invadindo o Líbano, depois que o grupo de militantes capturou dois soldados israelenses. A guerra custou a vida de mais de 1.300 pessoas, e causou bilhões de dólares em danos ao Líbano. O conflito durou 34 dias, e veio ao fim com cessar-fogo, mediado pelas Nações Unidas.